Eu vou fugir de cima das ruas A identidade se causou E pode tomar banho no E de manhã fazer chaparro Na tarde tomo chimarrão Se a noite acender uma piqueira Vou tocar meu diamão E vai rolar um som E vai rolar um som E vai rolar um bom E vai rolar um som E vai rolar um som Até o dia clarear E vai rolar um som E vai rolar um bom E vai rolar um som Vai rolar o som até o dia clarear Eu já fudi de cima, Arasmo Eu já saí da capital Eu já fudi de cima, Arasmo Vim morar no Matagal No mato a gente anda descalço E pode tomar banho nu No mato a gente anda descalço E pode tomar banho nu E de manhã eu só deixo abate A tarde toma o chimarrão Mas a noite eu faço uma fogueira Vou tocar meu violão E vai rolar um som E vai rolar um som E vai rolar um bom E vai rolar um som Vai rolar um som até o dia clarear E vai rolar um som E vai rolar um som E vai rolar um bom E vai rolar um som 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 Perdão, cara.